Dizem que quem é vivo sempre aparece, hein? Mas pra mim você já tinha morrido. E eu odeio fantasmas. Você ia fazer o que aqui, hein? Mais uma de suas promessas? Eu sei que eu não sou o melhor exemplo. Mas eu sempre fui honesto em todo o meu discurso. Já você dizia uma coisa, fazia outra. Sempre exigindo da gente aquilo que você era incapaz de cumprir. Será que nem por um minuto você parou pra refletir? Pra cair a ficha do que você fez? Eu me sentia humilhado com todos os vizinhos nos olhando. Achando que a gente era culpado em que o caos que você criou... Você destruiu a nossa família. A Fabiana... Morreu por sua culpa. Eu te odeio por isso. Mas ainda bem que eu fui embora. E Deus sabe lá o que eu passei. Porque eu era apenas um adolescente. Mas todo dia eu agradecia por estar bem longe de você. Não bem me chamar de filho. Porque... Eu nunca tive um pai. Porque não me chamou o bairro. Não me chamamos. Thingiste do que eu recebo. Obrigado.